Se você tem mais 18 anos e gosta de jogos de cassino ou fazer apostas esportivas, vem conhecer a Betano. No site você encontra várias modalidades esportivas e pra fazer o seu cadastro é muito fácil. Basta clicar em registrar se você tem várias opções de registro ou cadastrar com o seu próprio e-mail. E fazendo o cadastro no site, usando o código promocional Linker, você recebe 100% de bônus. E o que isso significa? Se por acaso você fizer um depósito de 300 reais, você recebe 100% em cima disso. No caso, mais 300 pra você começar. Se você ficou afim, os links estão na descrição e não esquece de usar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Salve, rapaziada! Linker é na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Recentemente aí lançou aquele DM é magnífico. Todo mundo falou, meu Deus, é minha chance de imitar. 100 jogadores raros, 80 deles sendo ouro. E aí eu falei pra vocês, pô, vocês vão gastar no mínimo 33 jogadores entre 82 e 85 pra fazer esse DME. O retorno é difícil. Inclusive você que tá aí do outro lado pode me contar o que você tirou. E nesse vídeo a gente vai ver 30 pacotes de 100 garantias aí, de 100 jogadores raros, sendo abertos aqui no canal e vendem se dá bom. DME ainda tá ativo, você pode fazer, você vai arriscar ou não. A minha opinião sobre o que eu vou fazer lá na minha conta, eu vou dar lá no final. Fica aí até o finalzinho. Bora lá então, rapaziada. Pra você que é novo no canal, tá chegando por aí agora, fala legal demais. Como eu faço pra mandar o meu vídeo pro Linker? Eu sempre peço quando sai alguma garantia legal lá no Instagram que tá aparecendo aí embaixo. É só me seguir lá, tá? E aí pra você que é novo também, se inscrever aí no canal, rapaziada. Vários vídeos todos os dias pra vocês, tô ligado que tem uma galera nova chegando aí. Olha lá o pack dele, ó. O dele foi até legal porque, pô, vamos lá. Primeira página, vê um De Bruyne e um Casemiro, o que já ajudaria. Lembra que eu falei pra vocês que vocês iam gastar lá na resolução? Então, se eu era você que faz ali na base, vocês iam gastar uns 9 jogadores over a 85. Ele teve de volta 2. E aí a gente já começa. Vale a pena abrir o pacote? A menos que venha algo do evento, é difícil de pagar, tá? Vocês vão ver aí, ó, os repetidos. Não veio nada. Deu De Bruyne a pena. Complicado, é complicado de pagar, tá? Rapaziada, não é fácil, não. Pô, é um pack legal pra você que vai abrir no tot. É, mas aí imagina comigo. Não tá saindo nada nem do evento agora que é Centuriões. Que, diga-se de passagem, é meu mer, né? Vai sair um tot? Pô, pode até sair. Mas será que sai? Essa é a grande questão. Filhão, esse mano aqui tirou um Lewandowski. Vamos ver por trás aqui o que que veio junto? Olha lá, ó. O dele foi até legal, mas olha aqui. Veio 1,91, 2,87, 1,86, 1,84. E o resto tudo 83, filhão. Se por acaso você quisesse refazer esse DME com essas cartas, daria pra fazer? Mas nunca. Nunca, 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 nunca. Então, pra valer a pena esse DME, ele teria que vir ali, tipo, garantindo um overall. Sabe, tipo, um 82+, aí, talvez, quem sabe, fosse legal. Mas, a menos que você tire algo do evento e que custe uma parada legal ou que entre no seu team, não vai valer a pena, tá, rapaziada? Esse mano aí do mousepad do exército, legal, mouse, legal, mouse não vi, né, velho? Teclado legal, brilhoso. Tirou dois informes, olha lá, vai vendo comigo, ó. Alguns 86, alguns 84 e o resto é 83, filho. Então, a menos que lá no finalzinho venha algo do evento e que seja bom, cara, não vai pagar, né? Não vai pagar. Então, é isso aí, ó. A vivência que a gente tem e a experiência que a gente tem também, aí, desse pacote de 100 jogadores raros. Normalmente, não vem nada que pague. Vamos pra mais um, vamos ver se vai ter algum. Dentre esses 30, será que vai ter pelo menos um que vai tirar algo ali que satisfaça, né, a vontade? E deixa ali contente o cidadão do bem que resolveu fazer esse DME. Será que a gente vai ver pelo menos um? Esse aqui tirou um informe português. É o Nuno Sorri, Nuno não, né, o Ricardo Horta. Beleza, Ricardo Horta. E aí, vamos ver já por trás, ó. Olha lá, 2,84, mano. Sério. 43 duplicado, papai. 43 duplicado. Mano, nossa. Se depois desses pratos aí não vier nada, pode chorar, pode chorar. Olha lá, 83 repetidos. Mano, que pacote bizarro, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Que pacote bizarro. Que pacote bizarro. Vamos lá pra mais um de 100 jogadores. É isso, filhão. Pra você que fez, tirou algo bom? Me conta aqui nos comentários, cara. Eu quero ver suas histórias por acaso se deu sorte de tirar algo legal. Porque aqui, filho, normalmente não tá vindo nada, hein? Tirou o Ledesmo 86. Pô, legal o Ledesmo 86. Ok. E aí por trás? O que que vem por trás, será? Será que a gente consegue um retorno? Olha lá. Não consegue, cara. Deu 3,84. Por quê? Porque é difícil. Tem muito ouro raro. Tem muito ouro raro no jogo, cara. Tem ouro raro assim que você pode, nossa, ver o 38 repetido. Então é assim, cara. Infelizmente, tá? É um bait gigantesco. O objetivo daí aí com esse pack sem jogadores, o quê? Tirar a forragem da galera. Porque o TOT tá chegando. Eu já falei isso pra vocês aí mais de uma vez. O objetivo daí aí é tirar o pack, né? Tirar os forragens da galera. Isso que tirou o Nunes antes. E aí por trás veio o 2,87. Vamos ver se vem alguém do evento lá no finalzinho. Pode ser que lá no final venha alguém do evento, né? E te alegre de alguma forma. Mas normalmente não vem. A gente já chegou nos prata já, filho. Se já chegou nos prata, eu acho que ia... Não, veio o Arnold lá por trás, né? Então ainda no final das contas, esse aqui ainda foi assim, legal. Por quê? Porque esse Arnold aqui, se ele tivesse comprado as forragens, o Arnold é mais barato, se eu não me engano, do que fazer o DME ainda. Só pra que vocês vejam a dificuldade que é pagar esse pack. Então, talvez pra galera que quer abrir durante o TOT, possa até ter um retorno melhor. Mas quem tá abrindo agora, normalmente não tá dando muito bom não, tá, galera? Normalmente tá vindo ali um cara, dois, de overall um pouquinho maior e é nada mais que isso. Pô, é um pack caro, né, velho? É caro mesmo esse pacote? É, né? Um NL com 83. Agora tá o olho da cara, os 85, 35. Então, bem puxadinho no valor, tá, rapaziada? Vamos ver, ó. Ouro, volante, deve ser o Casemiro, né? Viu o Casemiro. Vamos ver por trás aqui, ó. Olha lá. Vamos ver o que que veio. Casemiro, um informe, vamos ver se veio alguém do evento. Tá bem brilhoso. Vamos ver o Arnold do evento e mais um, ó. Tá meio ruim a imagem, mas é o Arnold e mais um, ó lá. O Arnold e mais um. Então, até ok, né, esse. Vamos ver pelo Companion. O primeiro que a gente tá vendo pelo Companion aí hoje. Ele tá que buga ali. Ele vai fazer de conta que vai comprar os seus points. Ele vai fazer de conta, ele vai fazer de conta. Ele vai tentar enganar e erra, hein? Olha lá, o que que é isso? É Libertadores? Se eu abro um pacote sem cai e o da frente é o da Libertadores, eu já começo o choro já, velho. Eu já começo. Olha lá, que tanto de 84. Esse eu quero fazer questão de ver. É bizarro, tá? Eu só quero falar isso. É bizarro. Olha o tanto de repetir, gente. Não façam, cara. Não façam. Apenas isso. Já tô dando a minha visão já. Não façam. Não façam. Não vale a pena. Eu já imaginava que não valeria a pena, tá? Mas, aqui a gente tem a certeza. Esse mano tirou o De Gea. Por trás do De Gea não vem mais nada. Então, a calca que eu tenho pra vocês é essa. Não faça esse pacote. Assista quem fez, né? Normalmente, aí, a menos que no TOT dê ali o rebuliço do milênio, aí abre a mão. Parece que vem com um marcador dentro do pacote que não pode vir lá nada legal, tá ligado? Eu tive a experiência naquele que eu abri pago, né? Foi 500 mil coins e ainda vi um herói. E o herói foi o papinha do neném que eu já mandei no DM há muito tempo. Então, essa experiência aí eu já tive, cara. E aí, vocês vão me perguntar. Pô, Linker, você vai fazer o seu? Mano, não vou fazer, cara. Não vou fazer porque eu já tô zerado de forragem. Esse aqui também não vem nada. Já tô zerado de forragem. De todos que a gente viu até agora, dois caras tiraram o Arnold. E nada mais do que isso. Então, não vou fazer porque pra mim isso aqui é o bait, né, mano? Isso aqui é a armadilha da EA. Olha lá. Olha que tanto de cara da Libertadores. Uns 86. Vamos passar pra frente aqui. Não tem ninguém no evento, velho. Então, é isso. Muito complicado de pagar mesmo. Assim, a chance de pagar, eu acho que beira zero. Pra ser bem sincero com vocês, hein? Francês, goleiro, Lafonzudo. Mano, só mandou um é sacanagem lá por trás, ó. Não vem, filho. Só esquece. Ó, mais um ali, ó. Na hora que o cara abre, até com esperança, né? No coração dele, ele acha que vai dar bom. Mas, no final das contas, a gente sabe o resultado final. Esse aí não tem bug que resolva, mano. Não tem bug do FIFA Points que resolva. Não tem nada que resolve. É só sair aí que quiser mesmo. É muito caro a ouro, gente. Muito caro a ouro raro. E ainda tem 20 prata lá pra estragar o negócio. É difícil demais. É a OAS. É que é difícil demais. Olha lá. Tirou o Verratti. Vamos ver por trás se vem alguma coisa. Olha lá. 85, é muito complicado de pagar. Olha esse mano aqui, ó. Tirou o Harry Kane, o Kimmich, o Donnarumbo. Desse vai até legal. Talvez até um dos melhores que a gente viu até agora de forragem, né? Olha esse aqui, ó. Tirou um Tareme, mais três informes. Um Neuer, um Rubem Dias. Esse aqui vai até legal também, tá? Em questão de uma overall. E um Arnold no final. Melhor até agora. Fala, Link. Fiz aqui, ó. Melhoria de 100 jogadores. Vamos lá. Vamos lá se vai dar bom. Vamos lá ver. Vamos ver, então. Isso vai dar bom dele aí. Mas é isso, cara. Você tirou ali uns 3,88, você já comemora. Porque normalmente é o melhor que tá vindo. A expectativa é boa. A expectativa é a melhor que tem. A galera pensa que vai vir só 88, 89. Fala, ô, Jair. Chegou, velho. Mas não chega, gente. É difícil demais. É difícil demais. Eu vou te falar que se fosse negociável, era difícil pagar. Contou até três ali pra abrir. Se fosse negociável, era difícil pagar. É o resto. Pode parar aí e fazer a conta do seu aí, ó. Põe na pontinha ali e você vai ver, ó. Vem 86, gente. Olha lá. Cara, espera o melhor e vem 86, ó. Azedo demais. Link, pra mostrar aí pros seguidores que não vale a pena esse pacote, viu? Minha filha vai abrir pra mim aqui, ó. Abre, filha. Vai abrir, ó. Vamos ver. Não vale a pena. Vamos ver. Vamos ver. Não vale a pena. Não vale a pena. Já deu a calma que não vale a pena. Eu também acho que não vale a pena. Na minha real, olha esse. Não vale, cara. Olha lá. Foi pra direita, ó. É o Rubem. É o Rubem. Vamos ver por trás do Rubem lá, ó. Olha lá. É bem ruimzinho, tá? Desse mano aqui, ó. Veio só 85, 84. Desse mano aqui que abriu pelo Companion veio o Suárez. Olha lá. Olha isso. Olha isso aqui, cara. Chega a ser bizarro, mano. Olha esse aqui. Só 86, 84 também. Ainda veio um Rebit no final, que custa 30k. Olha o desse mano. Um Moi, 86 e só, cara. O que é isso? Esse mano tirou o Robertson. Foi isso. Um monte de prata. Esse aqui tirou um Casemiro, um Bernard Silva e aqui no finalzinho tinha um Vard ainda. Ok. Mandou o salve dele. Vamos assistir esse completão, cara. Mano, a real é essa. Ninguém pagou. Alguém tirou o Ben Eder? Tirou o que nesse aqui, ó? Por trás ele vai mostrar. Vindo de unha. Cara, ninguém pagou, mano. A real é só essa. Olha o desse. Verratti, Pogbum e uns 84, 83. E a gente chega no último e eu já vou me despedindo de vocês. Pra você que é novo por aqui, dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta também o que você tirou. E no final das contas, eu vou fazer o meu? Mano, não vou fazer. Por quê? Por que não vale a pena? Por que não paga? Por mais que seja um pacote legal, pra você que fez, pra abrir lá no Tote, talvez venha algum outro evento junto e até favorite ali, né? Facilite a saída de algo. Mas normalmente não vai vir nada, tá rapaziada? Aqui ainda veio o Paulo Torres e nada demais. Tamo junto demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele abraço. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.